Olá, meu nome é Andréia Torres, eu sou nutricionista e hoje eu estava trabalhando com um paciente diabético e ele me trouxe três produtos para dar uma olhadinha, três produtos que ele gosta de consumir. Um desses produtos é esse aqui, um guacamole industrializado, vem nesse potinho e o rótulo diz o seguinte, 95% de abacate dentro desse potinho e o diabético queria saber se ele poderia consumir, porque ele olhou aqui a informação nutricional e viu que 100 gramas, que é esse potinho inteiro, na verdade não, esse potinho tem 200 gramas mas em 100 gramas teria 203 calorias, 17 gramas de gordura, 10 gramas de hidratos de carbono que são os carboidratos, 10 gramas de fibras, o que é ótimo, 1.8 gramas de proteína e 1.5 gramas de sal. Então, a informação nutricional, que é essa tabelinha, ela traz dados importantes mas nós temos que olhar sempre a listinha de ingredientes, que nesse caso está aqui no fundo do potinho e olha só o que a informação da empresa traz, que esse produto contém 95% realmente de abacate contém também cebola desidratada, sal, pimenta, açúcar e aí vem uma série de substâncias para a conservação desse produto para que ele não estrague. Então, o que acontece diabético? Esse produto que se você fizesse em casa, simplesmente pegasse o abacate, amassasse, misturasse com tomate, com pimenta, com cebola com as ervas que você gosta, teria zero de açúcar esse aqui que você está comprando tem, não é pouco açúcar, 10 gramas de açúcar em 100 gramas e ele é adicionado de açúcar branco, então não é o produto mais interessante para um diabético a não ser que você converse com seu nutricionista, você vai fazer atividade física, está com a glicemia ótima de repente ele poderia entrar aí como opção fácil quando você estiver na rua mas se você estiver em casa, o ideal é pegar o abacate, amassar e temperar da forma que você gosta ele trouxe para mim também, é um diabético fisicamente ativo, essa barrinha de proteína aqui, olha então, barrinha de proteína, a mesma coisa eu botei aqui na tela do meu computador porque as informações aqui, gente, são minúsculas então, informação minúscula, muito difícil para uma pessoa ler, né? Seja da minha idade, 44 anos, mas mesmo pessoas mais novas têm dificuldade de ler essas letrinhas muito pequenas aqui, então, para o diabético é um problema se você quer comprar uma barrinha como essa aqui, apesar de estar escrito barrinha de proteína olhe as informações nutricionais na internet então, especificamente essa aqui, que é uma barrinha de proteína da Kellogg's ela traz o seguinte, cereais, 31% de cereais e é uma mistura de aveia, trigo integral, cevada, farinha de arroz, farinha de trigo maltado e aí vem xarope de glicose, xarope de glicose significa açúcar depois vem nozes, 13% é uma mistura de castanhas, na verdade, castanha de caju, amendoim, avelã depois, aqui na frente estava dizendo que era uma barrinha de frutas frutas com sementes, e na verdade, só tem 9% de frutas que são frutas misturadas também, groselha e essa groselha foi misturada para ser conservada com suco de maçã e óleo de girassol aí depois vem frutose, que de novo é açúcar vem semente de abóbora, que era outra coisa que dizia aqui que é uma barrinha de semente de abóbora com frutas na verdade, é uma barrinha de farinha misturada com fruta então tem 5% de semente de abóbora, depois vem manteiga de amêndoa isolado de proteína de soja, que é o que faz com que essa barrinha fique um pouco mais proteica leite desnatado condensado e adoçado, olha só não é um produto pronto para diabético e aí vem também uma série de substâncias para a conservação desse produto por mais tempo então, gente, apesar de ser uma barrinha de proteína ou seja, significa que ela tem mais proteína do que uma barrinha como essa aqui que é uma barrinha de cereais mas ainda assim tem muito açúcar, tem uma quantidade grande de açúcar e por falar em barrinha de cereais esse então foi o terceiro produto que o meu cliente trouxe é um produto que vem numa embalagem verde para que a gente acredite que é natural aliás, o nome da empresa começa com Nature então, muitas pessoas acreditam que é uma barrinha natural do jeito que vem da natureza mas na verdade você nunca vai ver uma árvore de cereal não existe, uma árvore que vem de barrinha assim não existe então o que a indústria faz na verdade é de novo misturar uma série de alimentos aqui e aí no caso dessa barrinha eles misturaram aveia, açúcar segundo ingrediente aqui é o açúcar óleo de girassol, pedaço de chocolate preto que é uma mistura de pasta de cacau, açúcar de novo lecitina de soja e aroma natural de baunilha depois vem cacau magro aí vem mel, que é açúcar de novo sal, melaço, que é novamente açúcar e as substâncias utilizadas para que esse produto dure mais na prateleira tá? Então são três produtos bastante diferentes um tem mais carboidrato o outro tem um pouquinho de proteína adicionada o outro é um produto que tem mais gordura mas os três produtos contém açúcar esse aqui contém menos porque 95% de abacate depois esse aqui já contém mais e esse aqui muito mais então diabéticos fujam dos alimentos ultraprocessados o que são os alimentos ultraprocessados? esses alimentos que duram muito tempo que foram adicionados de várias substâncias e esse alimento como esse guacamole apesar dele ser salgadinho não quer dizer que não tem açúcar então o açúcar ele pode se esconder de várias formas nos alimentos e pode estar inclusive presente em alimentos salgados então aqui deixa eu ler para vocês o açúcar pode vir no alimento com vários nomes então sacarose, frutose, maltodestrina, lactose, destrose, xarope de milho, mel, xarope de cevada, xarope de malte, açúcar invertido tudo isso é nome para açúcar e esse açúcar pode estar escondido em vários alimentos inclusive alimentos salgados como amendoim japonês sabe aquele amendoim que vem com uma casquinha de farinha em volta? então aquele amendoim bem crocante ele contém açúcar caldo de carne, caldo de galinha industrializado camarão emparado congelado ketchup, ervilha em conserva frango congelado lasanha congelada macarrão instantâneo existem várias marcas uma das mais famosas é o miojo milho em conserva molho de tomate industrializado ketchup molho para salada industrializada também contém costuma conter uma quantidade grande de açúcar molho shoyu mostarda patês diversos como patê de presunto peito de peru defumado salgadinho de queijo sopa pronta tortas congeladas fora os alimentos que são naturalmente doces como sorvetes, tortas, bolos, biscoitos iogurtes que podem ter inclusive uma quantidade muito grande de açúcar então o diabético precisa tomar cuidado com os produtinhos industrializados o ideal é adotar uma dieta mais natural possível com os alimentos que as nossas vós consumiriam nossas bisavós consumiriam quando não existia essa indústria forte de alimentação então arroz, feijão, salada os grãos mas tudo feito em casa frutas, verduras converse-se com seu nutricionista é lógico não quer dizer que um diabético nunca possa comer um alimento ultraprocessado mas ele tem que vir uma quantidade muito pequenininha na dieta em situações especiais e quando a glicemia estiver controlada tá bom? um grande abraço pra não perder nenhuma dica assine o canal compartilhe esse vídeo por favor e pra mais informações sobre nutrição acesse meu site andreatorres.com